Voltando a falar sobre ditadura, só que agora na Líbia, o coronel Muammar Gaddafi rejeitou hoje a hipótese de renunciar à chefia do governo líbio e afirmou que prefere ficar no país e morrer como um mártir. Ele também convocou o povo a ir para as ruas para defender o regime. Em discurso transmitido pela TV estatal, Gaddafi ameaçou com a pena de morte aqueles que se engajarem na luta pela derrubada do governo. O governo acusou os jovens que ocuparam parte da cidade de Benghazi de agirem sob o efeito de drogas que teriam sido fornecidas pelos Estados Unidos. Ele deu prazo até amanhã para que as pessoas desocupem os prédios públicos e as ruas. Depois disso, advertiu, a polícia e o exército vão atacar. Mas o fato é que as forças do governo continuam atacando manifestantes em diversas cidades, de acordo com imagens feitas por videoamadores e transmitidas por grupos de defesa dos direitos humanos. Segundo esses grupos, o número de mortos já passa de 400. A imprensa internacional continua proibida de entrar na Líbia. E os registros dos combates são feitos pelos próprios ativistas. O governo líbio também estaria contratando mercenários em países vizinhos, no norte da África, com o objetivo de sufocar a resistência, sem envolver o exército nos massacres de agora em diante. Nas Nações Unidas, a representação da Líbia está dividida. O embaixador Abdul Rahman defendeu a permanência de Gaddafi no poder e disse que pediu ao governo que permita a liberdade de imprensa e a participação do povo no poder. Já o encarregado de negócios, Ibrahim Dabashi, que ontem havia acusado o governo de genocídio, hoje admitiu que pensa diferente do embaixador, mas que ambos tentam defender os interesses do povo líbio.